Fala pessoal, beleza? Galera, esse é o nosso primeiro vídeo sobre esse tipo de equipamento aqui, o famoso ACJ, o ar-condicionado de janela, beleza? Ao contrário do que muitos pensam, o ACJ não caiu em desuso, na verdade, se a gente for avaliar o split convencional, o split high wall, melhor dizendo, em relação ao ACJ, ainda tem uma briga grande, porque existem centenas, milhares de prédios que foram construídos e a infraestrutura civil foi deixada pensando em instalação de ACJ, aquelas janelinhas, que você percebe que existem prédios comerciais e residenciais que tem aqueles vãos abertos, preparados para receber o ACJ, então, muitas das vezes, é difícil, pessoal, a parte elétrica já foi estruturada para estar instalando o ACJ, a parte civil, a alvenaria, que é aquele vão, então, ainda existe bastante essa. A instalação do ACJ não tem muito segredo, na verdade, é mais um trabalho, assim, de mão de obra civil do que mesmo técnica, né, precisa de 1.220, tá, boa parte dos... Boa parte dos equipamentos que vocês encontrarem por aí, eles vão estar com esse padrão aqui, ó, com esse tipo de plugue, certamente vocês não irão mais encontrar esse tipo de tomada, tá, vai ter que fazer alteração. Os de agora, né, provavelmente já, não conheço todas as marcas, mas provavelmente já deve vir com o padrão nosso brasileiro, tá, mas os que vocês encontrarem aí acima de 10 anos atrás aí, com certeza vai estar com esse tipo de plugue, tá, e se já estiver fora da garantia e você for instalar ou fazer reparo, muito provavelmente vai ter que comprar um plugue desse, ó, e fazer uma emenda, beleza? O ACJ, pessoal, ele é como se fosse uma geladeira, né, na verdade já vem pronto, plugou na tomada, tá funcionando, né, como eu já falei, só fazer um buraco na parede, colocar o bicho lá, chumbar, eu vou mostrar aí pra vocês em uma obra, né, como que é chumbado, ele vem com um suporte, tá, não se chumba o equipamento, se chumba o suporte que vem com ele, tá, primeiro se chumba o suporte na parede, depois de seco você vai lá, engaveta ele lá, né, pra retirar e aqui nas laterais tem uns parafusos que fixam, mas enfim, esse é um spring de 9.000 BTUs, tá, uma informação importante, uma das características sobre esse equipamento é que ele é quente e frio, existe quente e frio, tá, só frio e quente e frio e atualmente existe até inverter, tá bom, só pra você saber, na instalação dispensa de técnico de ar-condicionado, mas no reparo, sim, tem que ser um técnico de ar-condicionado, e logicamente os vídeos a seguir, né, o restante desse vídeo e os demais vai ser focado na tecnologia desse tipo de ar-condicionado, e também os principais defeitos, né, para que você, quando for fazer uma análise em um equipamento desse, você saiba certinho do que, é, do que você está lidando, né, provavelmente essa primeira videoaula vai ser mais só a apresentação, né, tá mostrando a frente dele, as laterais, né, as principais características físicas, e aí sim, nos próximos vídeos, a gente já começa a desmontar essa máquina todinha, para vocês conhecerem todos os componentes que tem em um ACJ, tá bom? É, um detalhe importante é que todo equipamento que utiliza fluido refrigerante tem os quatro ciclos básicos de refrigeração, o ACJ não é diferente, tá, aqui são eles, o compressor, dispositivo de expansão, né, que pode ser o capilar, pode ser o pistão, ou pode ser, é, falando-se de ar-condicionado, pode ser o capilar, dispositivo de expansão, que seria pistão, ou a válvula eletrônica, né, geralmente para ar-condicionado seriam só esses três tipos, existe também o evaporador e o condensador que fica lá atrás, tá bom? Então, inevitavelmente tem que ter, então vou estar virando a câmera aqui, vou estar, a gente vai estar fazendo uma visualização, né, aqui já, vocês já estão vendo a frente dele, deixa eu só mudar a câmera aqui, bom, essa aqui é a frente, né, do equipamento, tá, essa aqui é a máscara, né, ou o painel, como vocês podem ver aqui, tem dois botões, tá, deixa eu só aproximar mais aqui, para vocês observarem bem, tá, que nesses botões aqui a gente tem aqui, ó, o ciclo frio, temos aqui o ciclo quente, e aqui tem desligado, ventilação e três ciclos frio, né, no caso, isso daqui seria a velocidade, né, da ventoinha, tá, e aqui também a parte do quente, ciclo quente, tá, no que se desrespeita a velocidade da, da ventoinha, né, do vento que sai por aqui, tá, então aqui você só escolhe se quer quente ou frio, e aqui, se você quer que só ventila, e a potência, né, do ventilador no ciclo frio e no ciclo quente, somente isso, ok? Bom, essa é a lateral do equipamento, né, como vocês podem ver, aqui tem um orifício, tá, aqui tem uma, essa parte que está aberta, mas é porque eu não tenho aqui o, a base dele, né, na verdade seria o suporte, né, uma caixa de metal, como eu já disse, essa parte aqui, ela deve ficar totalmente livre, para ser removida para manutenção, tá, sempre que necessário, ó galera, e ele tem um contramarco, tá vendo, essa caixa é própria dele, tá, cada qual tem a sua, e aí, você abre um vão na parede, né, chumba, põe uns parafusos, uns pregos nas laterais, e aí é só encaixar, tá, e depois fazer os arremates aqui, ó, necessário, o que deve ser chumbado, é a caixa que vem junto com ele, aqui na frente a gente tem a serpentina do evaporador, aqui nos fundos nós temos a serpentina do condensador, tá, e já aproveitando que esse ângulo está mostrando, isso aqui é a válvula de quatro vias, tá, no módulo inverter, que vocês, não sei se você já chegou a assistir, que ele é desbloqueado depois de dez dias, mas no módulo inverter você vai ver, com riqueza de detalhes, tudo sobre a válvula de quatro vias, tá, ela que faz, que possibilita o ciclo quente nos ar-condicionado, tá, agora eu vou estar mostrando o outro lado, bom, bom, nesse outro lado aqui, pessoal, o que que eu tô vendo aqui, eu tô vendo, é o compressor, tá, a tubulação que vem para o condensador, esse dispositivo, depois a gente vai ver isso com tranquilidade, tá, tem esse dispositivo aqui, que é o anticongelamento, tá, ele evita, e aqui, ó, esse ciclo aqui, esse aramezinho aqui, esse que é o capilar dele, ó, depois vocês vão ver, esse aqui é só apresentação mesmo, tá, e aí eu vou girar ele para vocês verem a frente, que eu tirei já a máscara, ó, essa é a parte dos fundos, na verdade, o que você vê, né, para fora da residência, da edificação, essa parte aqui, ó, tá, que isso aqui são as, as aletas, né, da serpentina do condensador, ok, e aqui é a parte da frente, tá, sem a máscara, sem aquela, aquele painel, né, que tá aqui, ó, como eu já disse, é só tirar o parafuso, tira o painel, ok, e aqui no verso fica o filtro, né, que aliás, tá surgindo, mas é de propósito, porque faz parte do, o que eu preciso mostrar para vocês. A parte elétrica dele fica aqui, ó, nessa caixa, a gente vai ver depois, tá, como eu já falei, agora é só apresentação mesmo, ok, e só para vocês saberem, é, aqui, aqui atrás fica a turbina, que puxa o ar do ambiente por aqui, e sai por aqui, insuflamento e retorno, até porque, né, o sensor de temperatura está aqui, ó, tá, que isso, na verdade, é o, é chamado, tecnicamente, isso aqui é chamado como termostato, tá, vem aqui para dentro, mas aí a gente vê depois com, com calma, tá, todo o ACJ vem com rabicho, né, isso aqui eu cortei para ligar aqui para vocês, e na próxima videoaula a gente já começa a desmontar para poder, é, conhecer todos os componentes dele, inclusive o diagrama elétrico, beleza? Eu não sei se você sabe, mas no meu site eu tenho três cursos profissionalizantes, dois deles voltados para conserto de placa, instalação e manutenção de ar-condicionado convencional e inverto, inclusive piso, teto e cassete. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu site, onde você poderá escolher um desses três cursos, tá, um deles é instalação e manutenção de ar-condicionado convencional e inverto, inclusive piso, teto e cassete, ACJ, tem até conserto de geladeira, conserto de placa, é um curso completo. E tem um segundo curso que pode te interessar também, que é somente voltado para conserto de placa, e também tem lá dois bônus, que são instalações elétricas e comandos elétricos. E um terceiro curso, que é onde eu ensino a projetar entrada de energia da concessionária Enel, aqui de São Paulo, né, mais voltado para eletrotécnico ou engenheiro eletricista. Seja como for, acesse o site aqui que está na descrição, você pode conhecer por mais detalhamento cada um dos cursos e de repente está adquirindo o curso que mais pode te ajudar na sua carreira profissional. Seja você iniciante ou que já esteja trabalhando com ar-condicionado de refrigeração ou tenha interesse em aprender a projetar a entrada de energia da concessionária Enel, aqui de São Paulo, tá bom? Clica no link aqui na descrição, clica no link que eu vou deixar em destaque no primeiro comentário e você faça a escolha conforme queira, tá bom? Abraço!